Você que está assistindo, você já pensou no que pedir dentro da Santa Missa? Você gostaria de saber o que pedir quando você assiste a Santa Missa? Então assiste este programa que é isso que nós vamos ensinar no dia de hoje. Salve Maria, eu sou o padre Tiago Geraldo dos Arautos do Evangelho e hoje nós vamos ensinar a todos o que pedir na Santa Missa. Lembro que nós estamos fazendo uma sequência de programas sobre as Excelências da Santa Missa. É um livro escrito por um santo que viveu entre o século XVII e XVIII, São Leonardo de Porto Maurício. Então hoje vamos conhecer mais um ponto, o que pedir dentro da Santa Missa? Algumas pessoas, elas têm a tendência de pedir bens materiais, então como a saúde ou um carro, uma casa, um objeto, um novo celular, alguma coisa, um novo emprego e às vezes acontece que Deus, ele não atende todos os pedidos que nós fazemos. Por quê? Por exemplo, se eu vou pedir um carro novo para Deus, mas Deus sabe que com este carro eu vou em lugares que depois vou cometer pecados, talvez Deus não atenda. Ele não vai me dar um carro, ele vai tomar essa oração e vai me dar algo que vai fazer bem para a minha alma. Então nem tudo que nós pedimos talvez convenha para a nossa alma. Então Deus atende sim, sempre, todas as orações, mas não do jeito que nós queremos, do jeito que vai fazer o melhor para a nossa alma e isso Deus sabe. Então podem rezar pedindo o que quiserem. Deus vai tomar essas orações, Nossa Senhora vai tomar essas orações e vai lhe conceder aquilo que lhe convém. Agora acontece que nós temos a tendência de desanimar, porque eu pedi isso, não veio, mas veio outra graça que nós não esperávamos, porque Deus deu aquilo que nos faria bem. Mas aí nós desanimamos de pedir. Então eu não mereço uma graça. Eu já fui tão infiel a Deus, pedi tantas coisas que não deveria, que agora eu já nem vou pedir mais nada. Deve-se pedir. E o Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Nossa Senhora é nossa advogada para interceder por nós e dar aquilo que nos convém. Imaginem o seguinte, que nós vamos começar a rezar um terço, por exemplo, e aparece a Nossa Senhora. E a Nossa Senhora diz, meu filho, eu vou rezar com você hoje. Essa oração é certa que vai ser atendida. Nós temos a certeza de que, estando a Nossa Senhora presente e rezando o terço conosco, nós vamos ser atendidos. Ora, na Santa Missa, é Nosso Senhor Jesus Cristo que se faz presente corpo, sangue, alma e divindade. Então, aquilo que nós pedimos na Santa Missa, nós temos que ter a certeza de que nós vamos ser atendidos. Deus atende e atende mesmo. Então existem muitos tesouros que estão dentro da Santa Missa e que nós devemos abrir este baú do tesouro e encontrar os tesouros. Vamos ver alguns dos tesouros espirituais que nós podemos tirar desse baú chamado Santa Missa, esse baú do tesouro. Por exemplo, a contradição dos pecados. A Santa Missa me ajuda a me arrepender de tal forma dos pecados que eu consiga o perdão dos pecados. Também nós vamos ter a vitória sobre as tentações. A tentação que é externa, por exemplo, uma pessoa que me leva ao pecado, uma ocasião, um objeto, enfim, um local que indo lá eu sei que eu vou pecar, a Santa Missa me protege, ela me dá forças. E também daquelas tentações que acabam brotando na nossa concupiscência. É uma tentação que vem abrasadora. Essa tentação, ela é vencida. A tentação é derrotada pela Santa Missa, assistindo a Missa com devoção. Mas só isso? Não, isso já seria espetacular. Mas ainda mais, a Missa nos traz méritos sobrenaturais, nos ajuda a perseverar no caminho do bem. Porque às vezes nós podemos ter a tentação de desistir no meio do caminho. Então a Missa nos ajuda a perseverar. Ademais, ela sacode a nossa tibieza. Nós ficamos às vezes um pouco mornos na vida espiritual, um pouco apagados. E assistindo a Missa, ela nos sacode. E também nos ajuda a aumentar o nosso fervor. Nós ficamos mais animados quando assistimos a Santa Missa. Isso tudo do lado espiritual. Mas a Missa também nos ajuda do lado material? Claro que sim. Nos dá, por exemplo, pode alcançar para nós o benefício da saúde. E outros bens temporais que nós precisamos. Daquilo que nós estamos necessitando de verdade. Mas ainda tem uma proteção contra coisas que podem acontecer. Vejam só. Vou ler aqui porque são só duas linhas primeiro. Então não vai cansar ninguém. E vejam, segundo as palavras de São Leonardo, de Porto Maurício, Quais são os benefícios até temporais das proteções que tem quem assiste a Santa Missa? Ela protege contra epidemias, terremotos, guerras, fomes, perseguições, processos, inimizades, miséria, calúnias e injustiças. Quem já sofreu qualquer coisa dessas, ou ainda prevê que vá sofrer em algum momento da vida, assista a Santa Missa. A Missa dá forças. A Missa protege. A Missa preserva. A Missa ampara. Nós só temos vantagens em participar da Santa Missa. E é por isso que vai dizer São Leonardo, de Porto Maurício. Em uma palavra, a Santa Missa é a chave de ouro do paraíso. É a chave com que nós abrimos o paraíso, de tantas maravilhas. Se quiserem, é a chave que abre esse baú do tesouro, esse tesouro inesgotável que é a Santa Missa. E quanto mais nós tiramos esse tesouro, mais nós percebemos que existem tesouros ali dentro. Porque Deus nunca empobrece. Deus pode dar graças, pode dar graças, pode dar graças, que Ele não fica pobre. Ele sempre é rico para nos dar ainda mais. E é por isso que tinha um sacerdote, antigamente, que fazia muitos pedidos na Missa. E com muito fervor, com muita fé, porque ele sabia que era atendido. E ele dizia, bom, eu peço tanta coisa para Deus, que será que eu devo ficar com vergonha de pedir tanto? Ele pensou um pouco esse sacerdote. Não. Não, porque muitas das coisas que eu peço são graças, é verdade. Mas o que eu estou oferecendo para Deus na Santa Missa é o próprio Deus. Então, se eu fizer bem as contas, na verdade, Deus ainda sai devedor dessa disputa. Porque eu dou mais a Deus do que Ele me dá. Claro, Ele fazia isso de uma forma metafórica, porque a Santa Missa tem um valor infinito. E às vezes as coisas que eu peço é pela saúde. É finito. Mas ofereça o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o altar. Então, na verdade, quem sai devedor é o próprio Deus. Então, um conselho. O que nós devemos pedir na Santa Missa? Tudo. Sejam os bens espirituais, sejam os bens materiais. Tudo nós devemos pedir. Porque tudo Deus tem para nos dar. Agora, um conselho particular. Em primeiro lugar, o que nós devemos pedir na Santa Missa? Sempre. Peçam, em primeiro lugar, a santidade. Porque, sendo santos, nós ainda vamos adquirir novas fórmulas de pedir a Deus com mais perfeição. Vamos ter a alma ainda mais elevada, mais perfeita. Então, em primeiro lugar, peça santidade. Não desista da santidade. Lembre-se, a Missa tem um valor infinito. Deus pode tudo. E pode nos santificar. A todos nós. A todos vocês que estão assistindo. E ao sacerdote que vos fala. Então, juntos, vamos pedir a santidade a Deus. Nesta bênção que eu vou lhes dar. Mas também em todas as missas nas quais nós participarmos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém.